Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Sejam bem-vindos à oração do dia. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor e é sempre motivo de muita alegria nós estarmos aqui com vocês. Hoje nós vamos falar na nossa oração do dia sobre fazer bons planos com a ajuda de Deus. Fazer bons planos, mas fazê-los com a ajuda de Deus. Eu quero antes te convidar, nós vamos ter um minuto, desculpa, nós vamos ter um tempo, um momento de ministração da palavra, logo depois um momento de oração, mas antes, você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidá-lo para que você se inscreva agora, marque aí o sininho para que você possa ser avisado sempre, a cada nova publicação você possa ser avisado, deixe já o teu joinha neste vídeo e coloque aqui embaixo os teus pedidos de oração. Nós temos um grupo no WhatsApp, com pastores, com diáconos, amigos, pessoas que têm compromisso com Deus e vão estar orando por você. Toda terça-feira nós temos jejum de oração, é jejum e oração, é terça-feira do jejum e oração. São doze horas de clamor, doze horas de consagração e isso acontece ao vivo aqui no YouTube e nessas doze horas nós vamos estar orando também pelos teus pedidos. Faça isso, além de tudo isso que eu te falei, essa movimentação nossa, manda um sinal para a empresa do YouTube de que este vídeo é importante e o YouTube, olha que interessante, ele começa a divulgar esse vídeo para outras pessoas, outras pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, por um simples gesto teu. A gente vem aqui, grava, prepara todas as coisas, edita este vídeo, você faz um simples clique, acompanha, deixa aí um comentário, tudo isso é um sinal para a empresa do YouTube de que ele deve propagar esse vídeo e outras pessoas que a gente nem conhece. Vão ser alcançadas por uma palavra de Deus, por um tempo de oração e certamente serão abençoadas. Então participe, faça esse simples gesto, Deus vai estar nos abençoando e vai estar abençoando pessoas que nós nem conhecemos. Vamos então a palavra de Deus, hoje nós vamos ler a palavra no livro de provérbios. Muita gente gosta do livro de provérbios, é um livro com direções, direções, algumas bem claras, outras não tanto assim. Mas enquanto muitos livros na Bíblia trazem histórias e relatos, o livro de provérbios, ele é de direções. Diz assim, em provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. É tudo, meus irmãos. E os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oração do dia. Obrigado por estarmos aqui. Pedimos-te, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações, por favor das nossas necessidades. Tu nos conheces melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, meu Pai. Então toca em nossas feridas, limpa toda a sujeira, tira toda a dor e traz cura e libertação. Queremos consagrar este tempo a Ti. E pedimos-te, faz a Tua obra no meio de nós, em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Nós vivemos uma vida de decisões. Não é verdade? Nós estamos o tempo inteiro decidindo. Algumas decisões são muito simples. São coisas do dia a dia, do cotidiano. Algumas outras decisões são decisões sérias. A mudança de uma carreira. Movimentar questões sérias no âmbito familiar. Decidir algumas compras que talvez nos comprometam financeiramente por um tempo muito extenso. Fazermos uma mudança de cidade. Escolher a escolha dos nossos filhos. Escolher a pessoa com quem você vai viver por toda a tua vida, o teu cônjuge. Escolher ter um filho ou não. Eu recomendo que se façam filhos. É só uma brincadeira, porque eu tenho quatro filhos. E eu tenho um agora tão novinho, tem dois meses. E é tão gostoso ter um filho novinho em casa. Agora, o que nós precisamos ter consciência sempre é da responsabilidade das escolhas que nós fazemos. E quando existem pessoas ao nosso derredor que dependem de nós, significa também que elas dependem das nossas próprias decisões. e que elas também, olha, se alimentarão se é que nós podemos usar essa palavra das consequências das nossas decisões. As escolhas que nós fazemos os caminhos que nós fazemos tem uma grande influência no rumo da nossa vida e é claro nós não queremos errar. A grande pergunta sempre fica é como tomar, então, uma decisão correta? Como acertar na hora de fazer as escolhas? Nós já sabemos que errar é natural, é humano. A nossa tendência é errar algumas vezes. E o processo de maturação nos permite passar pelos erros. Agora, como fazer para errar menos? Existe um salmo do dia, está gravado no nosso canal que fala exatamente sobre isso que errar é algo natural nessa mensagem eu estou até comparando com uma criança porque uma criança aprende a caminhar errando eu estou vendo meu filho ali com dois meses ontem já bem tarde da noite eu deitei ele quando cheguei do trabalho sobre mim ele gosta porque é quentinho e ele já mexeu na perninha como quem quer ficar se arrastando eu falei, opa, vai começar cedo, né? Ele já é prematuro eu falei, você realmente é um cara com pressa mas ele daqui a pouco vai começar a se arrastar ele vai sentar sozinho ele vai começar a levantar dar umas caminhadas e vai cair muitas vezes o papel dele é não deixar de tentar não deixar de tentar algumas vezes ele vai se machucar ao cair vai bater o joelhinho e talvez ele chore ele vai ter que engolir o choro limpar o joelhinho e voltar a andar o problema é que nas nossas vidas nós passamos por algumas quedas que nos machucam muito alguns de nós já fizeram algumas escolhas que se arrependem demais alguns de nós fizeram escolhas envolvidos por propostas enganosas fomos realmente enganados fomos seduzidos por propostas que não eram boas outro dia eu estava conversando com uma pessoa que foi convidada para entrar em uma dessas pirâmides financeiras sabe, quantas vezes nós ouvimos que é errado que nem é legal mas essa pessoa foi seduzida a se envolver nesse processo e nessa sedução dessa escolha essa pessoa, um amigo está agora passando por um processo um desafio financeiro muito grande para que ele possa se restituir financeiramente inclusive tendo que passar pelas vias da justiça ou seja, situações que não precisaria ter passado se não tivesse ido por um caminho de engano então quando esses caminhos de engano surgem eles marcam a nossa vida em uma proporção muito grande e nós começamos muitas vezes a ter medo de escolher e corremos o risco de mergulhar naquilo que a palavra nos chama de paralisia existem duas ações do mundo espiritual que ao meu ver são muito delicadas na vida de um homem e na vida de uma mulher que querem prosperar eu não estou falando necessariamente de riqueza ou um excesso de questões materiais eu estou falando de quando você tem aquilo que te suprir mas um pouco mais do que só suprir sobra um pouco e é bom e é gostoso e é prazeroso e você está feliz com aquilo então quando você prospera nos teus relacionamentos é porque transborda amor não quer dizer que você... não é ter para dar e vender como o pessoal diz para ele não é isso é porque você tem e tem numa proporção que te basta e numa proporção que você pode compartilhar então quando você prospera na tua carreira você prospera no teu casamento você prospera nos teus relacionamentos é tudo o que a gente quer viver essa porção de prosperidade mas quando vem a paralisia pelo medo pelo trauma pelo receio o que acontece conosco? muitas vezes oportunidades boas chegam diante de nós mas a gente ficou travado o medo, o trauma, a história do passado não nos permite avançar existe uma história bíblica um momento em que Jesus no seu ministério ele se depara com um rapaz que era paralítico a bíblia diz que todos os dias alguns homens o pegavam e o colocavam em cima de algo como se fosse uma cama no chão sem pés e o colocavam na rua para que ele pedisse esmolas ele tinha pai ele tinha mãe ele tinha uma casa mas o trabalho daquele homem se tornou ser pedinte os pais olhavam para ele e não viam solução alguma não viam futuro isso há dois mil anos então escolheram para ele essa profissão entre aspas ser um mendigo pedinte mas Jesus se deparou com aquele homem e Jesus tinha cura para aquele homem e é tão interessante porque existem características muito diferentes no processo de cura de cada uma das pessoas com quem Cristo se encontrou e algumas dessas características desses momentos do processo de cura são relatados na palavra e diante daquele homem paralítico Jesus olha para ele aquele homem que estava ali paralisado em cima daquele leito a Bíblia chama aquela cama de leito no meio da rua em vergonha mas já habituado ele se acostumou com aquela vida pequena coitado Jesus olha para aquele homem e ele diz levanta olha só pega teu leito e anda Jesus deu para aquele homem uma ordem espiritual de movimento em oposição a paralisia levanta pega o teu leito e anda três ações Jesus estava diante de um homem paralítico de nascença um homem que nunca havia andado um homem conhecido por ser um pedinte paralisado a vida estava completamente comprometida por conta daquela paralisia primeira ordem levanta segunda pega teu leito aquilo que te aprisiona aquilo que é o símbolo da tua paralisia pega assume o controle dele você entende essa analogia que interessante meus irmãos aquilo que entre aspas o paralisava prendia o chão o acomodava na posição de paralisado o acomodava Jesus fala pega assume o controle disso porque isso tem dominado você levanta pega o teu leito e anda e avança e sai da paralisia agora a palavra do Senhor nos diz que aquele homem ele obedeceu hoje Deus vai te convocar para você andar para você assumir o controle daquilo que tem controlado você para que você saia da tua zona de conforto para que você saia da posição de paralisado para que você levante para que você pegue o teu leito qual que é o nome do teu leito o nome do leito de alguns é o emprego que tem que paga mal onde você é tratado mal que não tem nada a ver com o seu projeto de vida que não tem nada a ver com os teus sonhos e eu não estou falando aqui hoje para você largar o teu emprego não faça isso eu estou dizendo para você assumir o controle da tua carreira se você está no emprego que você não está feliz é hora de você assumir e sair do piloto automático sair à procura daquilo que é o teu sonho fazer o curso que você precisa para você ir para o próximo nível de você se movimentar bater na porta de pessoas construir um núcleo de network conhecer pessoas fazer cursos na internet que são de graça tantos se preparar para aquilo que é o teu sonho voltar a estudar não importa a idade porque para alguns o leito é a idade não, mas é porque eu já estou velho demais não porque eu sou muito jovem não porque tem tempo não porque aqui é pouco mas pelo menos está garantido pega o teu leito e anda eita meus irmãos qual que é o nome do teu leito alguns estão acomodados até hoje na casa dos pais alguns estão no pré-casamento no namoro no nervado que não vira pega o teu leito e anda assume o controle nós vamos falar sobre assumir o controle daqui a pouquinho o que é esse assumir o controle não é ser independente de Deus não tem nada a ver com isso porque aquele paralítico estava obedecendo aquilo ele deixou de obedecer aquilo que a carne dele dizia para ele porque a carne dele ele olhava para as condições humanas dele e dizia não tem como essa é a minha única opção não dá para sonhar não dá para fazer projetos não dá para fazer planos a única coisa que eu posso fazer é ficar aqui eu já tentei de tudo talvez essas sejam suas palavras hoje mas a palavra de Deus para você levanta pega o teu leito e anda mas antes de explicarmos melhor isso nós falamos aqui sobre paralisia e eu quero citar uma outra estratégia das trevas em relação às nossas vidas que nos mantém paralisados que se chama confusão para alguns esse espírito de confusão o sentimento de confusão quando nós temos várias ideias vários planos vários projetos quando você começa a fazer várias coisas na tua vida mas nunca termina nenhuma você tem uma história de coisas inacabadas cursos que você começou e você interrompeu no meio dinheiro que você investiu em projetos e você interrompeu no meio você já gastou dinheiro com quantas coisas que você não concluiu por causa do espírito de confusão do sentimento de confusão de uma mente confusa alguns estão presos na paralisia outros estão presos na confusão e a vida não prospera você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo eu quero dizer para você uma coisa alguns de nós é verdade tem a capacidade de gerenciar mais de um projeto ao mesmo tempo mas mesmo assim eu preciso ter momentos de foco em determinada área em determinado projeto para que a coisa flua e eu preciso ser inteligente e saber quantos projetos que eu consigo gerenciar ao mesmo tempo porque todos nós temos limites nós precisamos saber que nós vamos trazer para nos ajudar em cada um dos projetos que Deus colocou diante de nós espírito de confusão a mente não para clame pelo espírito de Deus para que ele te dê paz em ambos os casos se você está diante de uma paralisia ou de uma confusão na tua mente a tua vida de história de coisas inacabadas você ainda não se descobriu eu vou dizer porquê porque hoje a gente não tem tempo de ministrar sobre isso eu só estou citando você ainda não entendeu qual que é o propósito de Deus para a tua vida você tem sido roubado porque você ainda não entendeu qual que é o propósito de Deus para a tua vida quem tem o propósito de Deus para você é Deus nós vamos lançar um curso aqui com aulas gratuitas aqui no YouTube sobre propósito o título dele é mais ou menos você nasceu com um propósito você nasceu por um propósito e cuidado com essa conversa por aí de que ah, quer saber o teu propósito pensa aqui o que você faria de graça a vida toda mesmo que fosse muito trabalho você faria sem cobrar ou algumas pessoas você vai numa palestra que trazem sabe, uma questão motivacional e você acha que aquilo que é propósito ou você lê muitas coisas às vezes em alguns livros de autoajuda afirmando o que que é propósito as pessoas vão dizer ah, procura volte um pouco pra você faça uma meditação o que que você gosta cuidado meus irmãos nós fomos criados por Deus para vivermos por Deus para Deus e através de Deus e te criou e foi Deus se você estivesse diante de um criador você descobre uma invenção você achou qualquer coisa qualquer coisa você está se olhando e está se perguntando ué, pra que serve isso? o caminho mais certo é você ir até o criador disso e perguntar pra ele o que é isso? qual que é o nome disso? isso aqui serve pra quê? qual que é o propósito disso? ou se você não puder se encontrar com o criador fazer algo que nós brasileiros temos um grande desafio não sei em outros países eu sei que aqui no Brasil pra nós é desafiador que é ler o manual de instrução e o manual de instrução que eu conheço se chama Bíblia Sagrada e perguntar o teu criador você me fez para quê? com que propósito? descobrir o propósito da vida não é pra caber mais coisa na tua agenda não é pra fazer mais no teu dia a dia já tão atribulado não isso é confusão descobrir o propósito da tua vida é dizer não pra tantas coisas e viver aquilo que Deus tem pra você é desafogar a agenda nós um dia vamos falar um pouco mais sobre isso mas eu quero que você me dedique sobre essas duas coisas o que que tem me impedido de ver prosperidade é a paralisia da acomodação do medo da dor do trauma ou é a confusão de coisas inacabadas da minha vida de coisas que hoje eu estou empolgado e amanhã eu já não quero fazer mais de que hoje eu me entrego 100% mas amanhã eu já tô cansado me cansei não quero mais hoje Deus te convida para vencer essas duas coisas como nós já estamos avançando bastante vamos concluir aqui como como é a grande pergunta o como está aqui na palavra consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos essa é a direção o pastor consagrar é o que em um movimento prático é você por exemplo pegar o teu casamento e falar Senhor eu coloco nas tuas mãos a partir de hoje eu quero viver um tríplice relacionamento humano eu você e o meu cônjuge eu quero que o Senhor faça parte e aí eu vou até a Bíblia e vou ler como é que é um casamento consagrado a Deus e todos os dias eu vou orar e vou colocar esse casamento nas mãos de Deus e vou pedir pra Deus Senhor me conduz nesse relacionamento pra que não seja eu mas que seja o Senhor no meu relacionamento com a minha esposa no meu relacionamento com o meu esposo mas eu vou ler na Bíblia como é que eu tenho que me portar porque a Bíblia diz que a mulher ela deve ser o que? a ajudadora que a mulher sabe edifica o lar que a tola destrói com as próprias mãos a Bíblia diz que a mulher deve se relacionar com o marido como Cristo é para a igreja Cristo é o cabeça da igreja e o homem deve ser o cabeça da mulher eu sei que em momentos de tanta revolução feminina e eu acho fantástico a mulher ter o seu posicionamento na sociedade estão certíssimas nós temos mulheres de sucesso em muitos lugares não tem nada a ver como ser rebaixada a Bíblia nunca fala sobre isso a Bíblia fala de nós exercermos papéis termos papéis claros dentro do nosso lar existe um papel de honra para a mulher que muitas vezes a mulher tem aberto mão dentro do lar a mulher sábia edifica a casa olha o que a Bíblia está falando meus irmãos olha o poder que foi dado para a mulher na Bíblia está escrito isso e que a mulher toda destrói o lar com as próprias mãos olha a força da mulher dentro de casa e muitas mulheres infelizmente têm abandonado o lar entendendo que sucesso só se constrói fora de casa nós precisamos repensar buscar na Bíblia consagrar não é só orar não é só falar Deus é teu essa é a parte mais fácil mas tem que ser feito também eu preciso até a Bíblia o manual de instrução perguntar a Deus como é que é isso consagrar a ti o homem olha o que a Bíblia diz em relação ao casamento que o homem deve ser como Cristo que deu a vida pela noiva que é a igreja cabe ao homem dar a vida pela sua mulher a Bíblia é maravilhosa meus irmãos o nosso Criador ele tem a direção para que as coisas deem certo na vida e os seus planos serão bem sucedidos provérbio 16 3 bem sucedido sucesso prosperidade não temos prosperado porque as diversas áreas das nossas vidas infelizmente ainda não estão consagradas a Deus não pastor mas eu vou para a igreja eu oro eu faço isso eu faço aquilo outro tá mas você tem lido na Bíblia o que que é ter uma vida entregue nas mãos de Deus porque tá claro ali na palavra não adianta agora eu querer viver só de intuição não Deus vai me falar comigo Deus vai me direcionar Deus já tá falando com você na palavra tá faltando ler a Bíblia tá faltando sabe estudo ô meus irmãos desculpa se eu tô sendo duro demais consagre a tua vida a Deus tudo a tua carreira a tua finança consagre a Deus não aos homens a Deus consagre ao Senhor tudo o que você faz tudo você vai sair da confusão você vai sair da paralisia nós falamos o paralítico as palavras de Jesus levanta pega o teu leito e anda para você assumir o controle lembra que nós falamos sobre isso e eu disse pra você só que não é independência de Deus é não se tornar mais dependente das situações da confusão da desculpa da zona de conforto é nesse sentido mas obedecer a Deus e obedecer a Deus em alguns momentos vai ser extremamente desafiador para aquele homem foi nunca andei as pessoas estão olhando para mim e esse Jesus está mandando eu andar e levantar e pegar o meu leito esse leito é que me leva para um lugar e para o outro as pessoas só carregam e me levam estou sempre preso aqui nele assume controle você que vai controlar agora só que tem o seguinte eu estou contigo eu vou te dar a direção eu vou te mostrar os caminhos em alguns momentos eu vou dizer pode fazer do teu jeito a gente vai fazer juntos hoje eu estou tão inspirado que Deus está falando tanto comigo deixa eu falar uma última coisa aqui mas eu vou terminar prometo a palavra quando fala de Cristo fala que Cristo é o noivo que a igreja que somos nós a igreja não é um prédio nem uma instituição somos nós que a igreja é a noiva Jesus quer fazer o casamento perfeito quando nós geramos filhos e filhos são parte do fruto de um casamento parte dos frutos de um casamento são os filhos os filhos tem característica da mãe e tem característica dos pais eu adoro genética não o estudo em si mas o fruto da genética acho tão interessante filhos parecidos sabe é tão bacana isso nós vamos construir mesmo com Deus coisas que não vão ser perfeitas porque Deus é perfeito Jesus é perfeito ele é o noivo mas a noiva que somos nós eu e você nós trazemos nós trazemos imperfeições em nós mas esse é o casamento que Deus escolhe nem tudo vai ser perfeito mas se nós estivermos com o noivo ao final vai dar certo os planos serão bem sucedidos haverá alguns tropeços vamos cair algumas vezes algumas coisas não vão ser tão bonitas assim mas ao final vai dar certo se você consagrar a Deus os frutos de tudo que você fizer segundo a palavra serão bem sucedidos vamos agora orar a Deus vamos consagrar a nossa vida a Deus colocar tudo que somos e o que temos aos pés do Senhor se for possível aí onde você está fecha os teus olhos se for possível curva a tua cabeça por um instante e fale agora com Deus o que na tua vida você precisa entregar nas mãos de Deus consagrar ao Senhor coloque consagre entregue para Jesus Senhor meu Deus nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar nas tuas mãos nós queremos consagrar a ti tudo que somos tudo que temos meu Pai os nossos relacionamentos os nossos filhos a nossa família meus irmãos meus pais o meu trabalho as minhas finanças eu quero colocar tudo nas tuas mãos me ensina meu Deus a andar contigo a ser fiel a ti a estudar mais a palavra a buscar mais as tuas direções em cada área da minha vida me livra eu te peço livra-nos Senhor da paralisia da acomodação do medo do trauma e livra-nos também Senhor de toda a confusão leva-nos por um caminho de prosperidade em todas as áreas nós te pedimos hoje isso meu Deus meu bom Deus em nome de Jesus como teu servo como teu ministro eu quero abençoar aquele que ouve este que assiste este vídeo abençoando a sua casa o seu trabalho todas as áreas da sua vida declarando toda sorte de bênçãos espirituais sobre ti declara o mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido mal algum chegará a tua casa se o inimigo vier por um caminho por dez outros ele fugirá que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor estenda a mão sobre ti e tenha misericórdia eu te abençoo no nome do Pai do Filho e do Santo Espírito de Deus amém aleluia glórias a Deus queridos Deus o abençoe Deus o abençoe todos os dias aliás de segunda a sexta sete e trinta oração do dia ao vivo aqui no YouTube você que ficou até o final deste vídeo compartilhe se você está assistindo ao vivo você só vai poder compartilhar depois mas ele estará disponível às 19 horas ainda hoje editado como oração da noite de hoje e amanhã de manhã na verdade na madrugada entre meia-doite e uma hora da manhã nós colocamos como oração da manhã de hoje esse vídeo com outro tipo de edição uma segunda edição com imagens com música de fundo para que você possa ouvir também se essa palavra falou que você depois pegue esses vídeos e compartilhe envie para outras pessoas e o mais importante de tudo aqui embaixo do vídeo o espaço de comentários deixe o teu pedido de oração nós vamos orar por você Deus abençoe você que esteve conosco neste tempo Deus te abençoe demais que tudo na tua vida possa prosperar Deus te abençoe te abençoe